Vamos começar o nosso Vai Dar Amor. Música, Maeda! Olha a cobra! Oi! Olha a chuva! E a gente, o canto dos tocos de hoje é claro. Lembra uma das brincadeiras mais divertidas das festas juninas? A prisão é a cadeia. Essa é a chance das meninas se livrarem daquela maleta sem alça que não sabe nem passar um xaveco. Daquele cara que não agradou. E quem vai tomar conta dos rapazes são as nossas carcereiras Valesca e Thalita. Olha as duas aí. As duas da prisão. É, a prisão também. Agora, se o cara também for muito grosso, aproveita e bota ele pra pastar aqui, né? Porque tá cheio de feno aqui também, né? Se o cara der uma errada, a gente já tranca ele aí dentro. E também no nosso Xavecos Lounge, tá todo especial, hein? Decoração junina, comidas típicas. E é claro, a beleza de Bárbara e Luana, que vão dar o suporte que os casais precisarem. As duas estão aí lindíssimas esperando os casais. Vamos ver se o papo vai rolar, hein? Homens, está faltando a cruzadinha de perna das meninas. Claro. Atenção, contem comigo. Um, dois, três. Ui! Ui! Agora sim. Cargapinho na tela pra gente começar com tudo o nosso Vai Dar Namoro. E a plateia? A plateia quer quem? Quem que eu escolho? É o número um, né? Então tá bom. Número um, pode chegar. Número um, vem pra cá. Fala, Júlio. Beleza, meu velho? Beleza. Primeira vez no nosso programa? Primeira vez. Você vê que a mulherada vê o cara sem camisa, o cara fortão, ela já escolhe em logo o número um, né? Você malha bastante, Júlio? Três anos. Caramba, velho, mas você tá forte demais, hein, bicho? Júlio, quantos anos tem, meu irmão? Tenho 25. Faz o que da vida? Sou professor de academia há quatro anos já. Mora onde? Vila Ema. Tá muito tempo sem namorada, Júlio? Três meses. Três meses? E você é um cara de relacionamentos longos? A sua última namorada há quanto tempo de namoro? Quatro anos. Quatro anos? E por que acabou, Júlio? O que houve? Muito ciumenta, então não rola. E você não gosta de mulher ciumenta? Não. Então pra começar o nosso Vai Dar Namoro, eu pergunto pro Cupido. Cupido, Júlio decide. Ou as nossas gatas escolhem. É contigo? Elas começam escolhendo e eu começo com a Cíntia. Cíntia, quer bater um papo com o Júlio? Ah, hoje não. Hoje não, hoje não. Amanhã quem sabe, depois de amanhã. Priscila, e você? Vai ou não vai? Por enquanto não, Rodrigo. Por enquanto não. Elas querem ver a fila passar. Simone, gostou do Júlio? Não, não fez o meu tipo. Não fez o seu... Qual é o seu tipo, Simone? Qual que faz o seu tipo, então? Ele é muito fortinho. Ah, você não gosta muito fortinho? Muito fortinho, não. Entendi. Jumara, e você? Não, ele é muito baixinho pra mim. Sou baixo pra ela? Baixo? Pô, uma hora é baixinho, outra hora é muito fortinho, se vem magra é muito magrinho. Não sei o que elas querem, né, mas... Vamos saber, nós vamos saber já já. Calma que ainda não acabou. Viviane, e você vai dar uma chance pro Júnior? Não, professor de academia. É muito galinha. Galinha? Sou nada. Não, não. Não, professor... Peraí, isso é uma falta de respeito com os professores de academia? Que isso? Trabalho só, não tem nada a ver, pô. Não é só porque você vai passar uma série de musculação pra uma popozuda, com aquela bem gostosa. E você vai ter que passar um xaveco? Não tem nada a ver. É tudo profissional? Tudo. Claro, lógico. Laura, você? É, hoje não. Hoje não. E amanhã? Amanhã pode ser? Amanhã também não. Também não. Adna, vai dar uma chance? Bom, ele disse que acabou um namoro de quatro anos, né, Issa? Isso. E falou que tá três meses separado. Isso. Só que, na maioria das vezes, esses namoros muito longos, eles sempre voltam, então eu não vou arriscar hoje. Ah! Será, gente? Será que tem volta o namoro? Vamos ou não? Tem nada. Tem nada? Amadele, você é a última chance para o Júnior. Ele vai conversar contigo ou vai mandar ele pra cadeia? Vou mandar ele pra cadeia. Ah! Vamos lá. Olha a música. Vamos começar. Vamos pra cadeia. Olha quem te espera na cadeia. Olha lá, Júlio. Vai lá. Coisa boa aqui, ó. Coisa boa. Vai lá. Tranca ele. Fecha o homem aí. Fecha o homem aí. Agora, cardápio na tela. Vamos ver quem que eu chamo. Bateia, melhor do Brasil. Bateia. 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 A galera lá do fundo quer o número oito. Vem pra cá, número oito. Pode chegar. Agora me liguem, agora me beijam. Deixa, galera. Olha o João aí. Bem-vindo, João. Tranquilo? Bom. Bem-vindo ao nosso programa. Primeira vez no melhor do Brasil? Primeira vez, primeira vez. E aí, o que você vem buscar aqui de verdade, João? Ah, Rodrigão, vem buscar uma mulher sincera, que era um relacionamento sério. Tá muito tempo. Tá difícil mesmo? Tá difícil, tá difícil. Tá muito tempo sem namorar, não? Tô. Quanto tempo? Mais ou menos um ano já. Um ano? Um ano. Um ano sem uma namorada, sério? Um ano. Mas nem um xalala, um sherry levers, um don't you know? Não, tem uns por fora, mas não. Mas sério, sério, um ano nem? Sério, sério não. Vamos resolver esse problema hoje. Vamos. João, você é presente para as meninas? Quantos anos? 25 anos. Faz o que da vida? Auxiliar administrativo. Onde você mora? Bairro do Limão, Zona Norte. Bairro do Limão, Zona Norte. Cupido. O João decide ou elas escolhem. Vamos ver. Eita. Elas escolhem. E agora eu começo com a Mabeli. Mabeli. Quer conversar com o João? Sim ou não? Não. Não, seca. 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 Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta para ele? Adina? Ou já quer? Já quer? Falou que nunca namorou, né? Não, namorei. Já namorou? Já namorou? Já namorou? Já namorou? Já namorou? Dois anos sem namorar. Dois? Já um ano. Já namorei duas vezes. Um aninho sem namorar. Vamos resolver esse problema, Adina. Quer conversar com ele sim ou não? Não, hoje não. Não, não. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Laura, e você? Não vou. Não vai. A gente está tentando. A gente está tentando, mas o negócio não está acontecendo. Viviane, e você? Não, também não. Gilmara? Não faz o meu tipo. Simone, e você? Não, hoje não. Hoje não. Priscila? João, você é muito simpático, mas hoje não. A Priscila já faz a linha elogia e depois... Cíntia, o João vai fazer companhia ao Júnior ou você vai conversar com ele no Arraiado vai dar namoro? Vai fazer companhia. Olha lá, olha a cobra, olha a chuva, vamos para a cadeia, mais um, olha lá, olha o Júnior, olha lá, senta no feno, estão presos, olha lá, olha a festinha, olha lá, isso é que é prisão, isso é que é prisão, minha gente. Vocês estão, já mandaram coisa, e o cupido está chamando o cupido eletrônico, o seu desejo, é uma ordem. Correio elegante. Correio elegante é a coisa mais gostosa que tem, né, para a gente fazer em festa junina. Você está lá, de repente, chega um bilhetinho, aí você responde, não sabe quem é que está mandando, e aqui no Vai Dar Amoro vai ser a mesma coisa. Tem três rapazes lá atrás, e a gente vai fazer um correio elegante falado, certo? Então, três rapazes que estão lá atrás vão passar um xaveco, vão mandar um correio elegante para vocês, certo? E depois vocês vão escolher um dos três para estarem aqui no palco, ok? Primeiro, o que vai fazer o nosso correio elegante é o Vitor. Vitor, está me ouvindo? Sim. Então, Vitor, pode mandar o seu correio elegante para a mulherada aqui no palco. Capricha, meu irmão, vai. Quando cheguei neste arraiar, senti cheiro de rosa. Meu coração logo disse que aqui tem mulher formosa. Eee, muito bem. Muito bem, agora é a vez do Davi. Fala, Davi, tudo bem, meu irmão? Tudo bom e você, Rodrigo? Tudo ótimo. Davi, capricha na prosa. Vai, quero ver. Te quero você, que nem uma foto bonita para olhar, uma flor cheirosa para cheirar, e uma boca vermelha para beijar. Olha! Te quero ser, que nem uma foto bonita para olhar, que nem uma flor cheirosa para cheirar, e uma boca vermelha para beijar. Sensacional. Muito bom. Agora é a vez do meu xará. Rodrigo? Opa, beleza? Beleza, xará? Beleza, e você? Tranquilo, tranquilo. Agora você faça jus ao nome, por favor, e mande um versinho, um versinho legal. Preparado? Preparado. Então vai, as mulheres são todos ouvidos para você. Vai lá. Vocês são o colírio do meu olho, são o chiclete agarrado na minha calça jeans. São as mulheres do meu sonho, são as flor do meu jardim. Aê! Vocês são o chiclete, vocês são o chiclete agarrado na minha calça jeans. As flor do meu jardim. Meninas, quem deve entrar aqui para que vocês o conheçam pessoalmente? Segundo. O Vitor, que foi o primeiro, o Davi, o segundo, ou o Rodrigo, o terceiro? Um, dois ou três, meninas? Davi. Davi. Número um, quem quer o número um? Quem quer o número um? Deixa eu ver. Um, dois votos. Quem quer o número dois? O Davi. A maioria? A maioria o número dois? Então, o número dois. Davi, pode chegar aqui. Foi o melhor versinho. Tudo bem, Davi? Tudo bem, você? Tudo ótimo, graças a Deus. A mulherada gostou do seu versinho. É, gostou das meninas? Adorei. Davi, você participou do Correio Elegante, então você já tem o direito de escolher a menina que você quiser para conversar. Mas antes, vamos conversar um pouquinho com você, faz o que da vida, meu irmão? Sou barman. Barman? E a mulherada passa chaveco no bar, velho? Passa bastante, passa bastante, sim. E como é que você faz? Você fica profissional? Ah, não dá para fazer nada, né? Tem que ficar quieto, só trabalhando ali, não pode confundir, né? Não dá para confundir. Ah, de forma alguma. Davi, quantos anos você tem, cara? 22. 22. Onde você mora? Eu moro em Itaquera. Itaquera. Meninas, olha, vocês ficaram empolgadinhas, hein? Viviane já se olhou, comprecida, aquela olhação toda. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Davi? Alguém quer saber alguma coisa, alguma curiosidade? Fala, Cintia. Mas você já nunca saiu com uma freguesa, assim? Na verdade, não. Nunca? Nunca. Olha um homem sério. É um homem sério. E você, quer fazer alguma pergunta para alguma delas, Davi? Porque você que vai escolher, você quer saber alguma coisa das nossas meninas? Quero saber onde mora cada uma de vocês. Cintia, onde você mora? Franco da Rocha. Franco da Rocha. Priscila. Isso. Hermelino Matarazzo. Simone? Itaquera. Itaquera. Mas como aqui não é vai dar vizinho, é vai dar namoro, de repente ele pode escolher outra pessoa. Gilmara? Francisco Morato. Francisco Morato. Viviane? Tucuruvi. Tucuruvi. Laura? Carapicuíba. Carapicuíba. Adna? Ipiranga. Ipiranga. E Mabelle? E Mabelle? Interlagos. 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 Agora é contigo. Vai pela proximidade ou vai, sei lá, aí é contigo, hein, Davi? Quero fazer uma coisa diferente. Fala. Eu quero mudar. Eu quero que elas me escolhem. Pode? Cuidado, porque você vai correr o risco de ir para a prisão. Tudo bem? Tudo bom, não tem problema não. Então, beleza. Então, vamos lá. Começar logo com quem mora perto, né? Começar, de repente, ali com a Simone, né? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Vai que ela queira, né? Simone, se por ventura, se o Davi te escolhesse para conversar, você gostaria de conversar com ele? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Então, pronto. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Alguém vai querer dar aquela furadinha de olho, não? Ou deixa o Davi todo para a Simone? Ninguém vai furar. Muito bem, muito bem. Então, cardápio na tela. Vamos lá. Número 3. Vem para cá, número 3. Pode chegar. Vamos ver se o cara é bonito. Oi, galera. Fala, Diego. Tudo bem, querido? Tudo. Bem-vindo ao Melhor do Brasil. Você está no Vai Dar Namoro para todo o Brasil. Se apresente para as meninas. Quantos anos? Eu tenho 20. Faz o que da vida, Diego? Sou promotor de vendas. Vendo o quê? Celular. Celular? E você dá o telefone do celular ou não? Depende. Tem que separar o profissional do pessoal. Mas nunca arrumou uma paquera assim na loja do celular? Não, nunca, nunca. Ele faz com a cabeça. É, não, nunca, 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 nunca. A gente nunca sabe. Onde você mora, Diego? Patriarca, Zona Leste. E que tipo de mulher você está procurando a que não vai dar namoro ou não tem preferência? Não tenho. Porque o que importa é que a pessoa é por dentro, assim, mais do que a pessoa é. O que importa é a aparência, mas sim o que a mulher é. Anotou? Muito bem. Cúpita eletrônico, Diego decide ou elas escolhem. Vamos lá. Elas escolhem. E agora eu começo com a Cíntia. Cíntia, vai conversar com o Diego. Ah, essa história de ficar falando, passando telefone, de trabalhar com isso não. Não, 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 não. Mas ele nunca fez isso. Ele falou que ele nunca, ele nunca. Joga a areia, Rodrigo, nos meus olhos, por favor, né? Nunca, 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 nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca mesmo. Tudo bem, não foi legal. Priscila, e você? É muito novinho, Rodrigo. Novinho? Quantos anos você tem, Priscila? 23. 23 para 20? Não importa a idade, né? É, o que que importa? Conteúdo. Por favor, Diego, para o Brasil agora, você que tá pensando, você que tem 20 anos, quer namorar uma pessoa de 60, ou você que tem, de repente, 53, quer namorar alguém de 17, presta atenção. Vai. O que importa não é a idade, mas sim o que a pessoa sente por você e o que como ela é. Frases para meditar. Priscila, vai ou não vai? Por enquanto não, Rodrigo. Não vai. Gilmara, e aí? Não faz o meu tipo. Difícil, né? Já tem... Olha lá, já tem dois ali na prisão. É, pelo menos não ficar sozinho, né? Tudo bem. Viviane, e você? Ah, romantismo demais, não dá, né? Peraí, peraí. Mulher não gosta de homem romântico, é isso? Não? Gente, eu tô ficando... Gente, então eu tô ficando velho, não é possível. Quer dizer que o homem romântico fala, seus olhos são como as estrelas do céu, o seu corpo, você é uma mulher, poesia em forma de... Não existe nada disso. Acabou o romantismo. Acabou o romantismo. Viviane, você é poesia em forma de mulher. Seus cabelos, cor do sol. Já era. E essa roupa tá parecendo uma cortina de apartamento de Gonzaga. Viviane, não gosta de homem romântico. Não gosta. Você gosta de cafajeste. Sinceramente, eu não entendo mais, cara. Eu não entendo. Não existe de entender. Desisto. Laura, e você? Não concordo com a Vivi. Por quê? Eu acho que o homem tem que ser, sim, romântico. É. Sério. Só não pode vir com papinho furado e decorado, né? Mas ele tá com papinho furado? Poxa vida. Você achou que ele tá com papinho furado? Mas pouco fazem. Pois é. Você fala demais. Terceira frase. Diego, tô gostando. Por favor, presta atenção. Terceira. Hoje tá batendo o recorde nacional de frases. Por favor, Diego. Ah, peraí. Calma. Deixa o pessoal parar o que tá fazendo em casa. Você pare agora o que tá fazendo. Chega perto da TV. Frase. Vai. Muitos falam, mas pouco fazem o que falam. Anotou? Muito bem. Eu já penso que ele fala demais. É, mas não vai, então. É, não. Não vai. Não falou, não. Então agora, Adna. É com você, Adna. Não, ele mora um pouco distante de mim. Ah, tá. Eu tenho problema, Rodrigo. Eu tenho problema, uma mina, não uma vizinha. Pois é, o programa parece que o programa chama Vai Dar Vizinha. Vai Dar Vizinho, no Melhor do Brasil. Onde você mora? Onde você mora, Adna? Ipiranga. Ipiranga. Você mora onde? Matriarca, Zona Leste. Matriarca, Zona Leste. Ah, gente, peraí, Avenida do Estado, rapidinho. Ah, não, 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 não. Não entira, não. Peraí, peraí. Não, 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 não. Avenida do Estado, você já sobe ali pro Ipiranga. Não tem essa. Aqui, né? Isso não é desculpa. Eu sou paulista. Eu conheço. Não tem isso. Você conhece. Mas não deu. Não deu. Mabelle, você vai mandar mais um pela prisão ou vai conversar com o Diego? Vou mandar mais um pra prisão. Mais um pra prisão. Vamos lá, vamos lá. Olha a cobra. Olha a chuva. Vambora pra prisão. Epa, nóis. Entra aí, fica à vontade. Gente, hoje é o festival da prisão. E já até olha como é que tá ficando isso aí. Olha aí. Pode sentar no feno. Isso, senta no feno. Aê, você está vendo. Aqui caiu. E o Cupido está chamando. Alguma coisa vai acontecer aqui no palco. E aí, Cupido? E aí, pescaria. Outra coisa super bacana que tem na festa junina é a pescaria. Quem tá dando mais toco aqui? Deixa eu ver. Quem que eu escolho? A plateia, quem que eu escolho pra participar da pescaria? Hã? Hã? Quem? A Viviane? A Viviane. A plateia te escolheu. Porque você é a que mais tá dando de toco na galera. Muito bem. É o seguinte, Viviane. Você vai pegar a vara. Tá aqui. E os peixes são os pretendentes que estão lá atrás. Certo? Você vai escolher um deles e vai pescar. E o que você pescar, não tem jeito. Você vai ter que conversar. Tá bom? Então capricha na vara. Calma, atenção. Calma. Valendo. Vai, Viviane, vai. Vamos ver. Atenção. Lá vai. Pescou um peixinho. Calma, pera. Deixa eu ver o pe... Aí. Ela escolheu, olha só. Vamos virar pra câmera. O Bruno. Que pescar que nada. Bruno, você foi pescado pela Viviane. Agora vamos ver. Vamos ver agora, então. Pode entrar. Bruno, vem pra cá, Bruno. Pescar que nada. Olha aí. Fala, Bruno. Beleza? Bruno, você foi pescado pela Viviane. Pode cumprimentar? E podem conversar. Vamos lá direto conversar porque ela te escolheu. E agora vamos ver o que vai dar nesse papo. E eu chamo cardápio na tela. Vamos seguindo o que o nosso vai dar namoro. É o vai dar namoro. É o arraiado melhor do Brasil. Quem que eu chamo agora? O nove? Número nove. A mulherada tá pedindo pra você entrar. Número nove. Vem pra cá, número nove. Meu Deus. E aí, Rodrigo. Fernando, bem-vindo. Já teve o nosso programa a primeira vez? Já, sim. Já teve? Já, sim. E aí não aconteceu nada? Deu beijo? Não deu? O que que deu? Ah, não deu certo. Não deu certo. Isso. Hoje vai dar. Hoje vai dar. Fernandão, quantos anos você tem? Tenho 20. Faz o que da vida? Sou motorista. Motorista? Motorista. Motorista de táxi, de ônibus, particular? Particular. Ah, executivo. Isso. Tá quanto tempo sem namorada, Fernando? Cinco meses. Cinco meses. Onde você mora? Em Osasco. Osasco, aqui pertinho. Muito bem, muito bem, muito bem. E o que uma mulher precisa ter pra te completar? Tem que ser carinhosa, fiel e química também. Química? Será que vai rolar química com alguma dessas gatas aí? Será? Depende delas. Depende delas, né? Cupido eletrônico, então. Fernando decide ou as gatas escolhem. E aí? Elas escolhem eu. E agora eu começo com a Gilmara, que me parece a mais sorridente. Está meio empolgadinha. Senti que ela está empolgadinha. Gilmara, vai querer conversar com o Fernando? Sim ou não? Ele mora muito longe. Aonde você mora? Aonde você mora? De Francisco Morato. Oi? De Francisco Morato. De Osasco pra Francisco Morato. É longe. Eu tenho um tio que mora lá, hein? Ah, é? É direto lá. Vai direto lá? Vai direto lá. Tem uma tia que mora lá? Tenho, tem uma tia. Tem uma tia que mora lá. Não, mas hoje não. Então a gente matou a desculpa, tá vendo? Elas dão a desculpa. E quando você mata a desculpa, aí ela tem que falar, não, é não mesmo. E ponto final. Laura? É uma gracinha, mas não. Não. Laura, você tem uma cara, você elogia e depois dá-lhe uma madeirada, cara. Né? Que coisa. Priscila, e você? Vai! 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 Será que ela vai? Será que ela vai? Fala, Priscila. Como ele disse, tem que rolar química e não bater a química. Não rolou. Física, matemática, nada, literatura, não deu nada. Não deu nada. Não deu nada. Cíntia, vai conversar com o Fernando. Ih, ih. Eu vou. Aê, finalmente, finalmente. Alguém vai dar um furadão? Não? Adna? Mabelle? Não? Então, vai lá, Fernando. A Cíntia é toda sua. Vai lá, Fernando. Vai lá. Agora. Vai lá, desenrolar. Vai lá, desenrolar. Vamos ver se o papo vai rolar. Gente, olha só. Algumas semanas atrás, rolou aqui no Vai Dar Namoro, um namoro country. Foi muito bacana. O pessoal veio, dançou. A galera do rodeio beijaram muito na boca. E agora a gente vai conferir como é que foi a saída de alguns casais do namoro country. Aqui no Vai Dar Namoro. Vamos ver. Cristiano leva a Luana para o primeiro encontro. Desta vez, eles chegaram de carro. Mas, se houver uma próxima, ele garante que vai usar o seu meio de transporte preferido. Ah, eu tenho um cavalo que, às vezes, horas vagacinho, eu pego ele, o trovão, entendeu? Trovão, trovão. É, eu gosto muito de andar nele. Aí passeio para o sítio, para as baladinhas às vezes, entendeu? Peraí, baladinha a cavalo? Como assim? Ah, porque, às vezes, os amigos se reúnem, aí, tipo, os cowboys, entendeu? Vai para um barzinho, vai para um cavalo, assim. Aí fica todo mundo lá na balada e entra, ele zoa, e depois vai embora devagarzinho. Os cavalo. Cristiano nem liga para a cara de espanto de Luana e mostra todo orgulhoso a foto do possante. Eu vou te mostrar a minha foto do meu cavalo aqui, ó. É o trovão. Ah, tá. Bonitão, né? Bonito. Você gostou? Branco, né? Lindão. Cristiano bota a maior fé que seu trovão vai ajudar a conquistar o coração de Luana. Imagine eu e você passeando no meu cavalo, você agarrar na minha cintura, assim, ó, e nós dois galopando, galopando, galopando. Ia ser bom, você ia gostar? Sim. Luana não parece muito animada, não. Luana. Eu vou te ensinar a andar no trovão e depois quem vai andar na garupa do trovão vai ser eu. E eu vou atrás de você, assim, ó, agarradinho, dando um beijinho em você. Fertinho, hein? Fertinho. Fertinho, hein? Fertinho, hein? Fertinho, hein? Fertinho. Fertinho. Fertinho, hein? Fertinho. Fertinho, hein? É, pela cara dela, Cristiano, você caiu do cavalo. O Cris é legal, mas eu sou muito bicho da cidade, ele é muito bicho do mato, não vai dar certo. Aí, Rodrigão, dessa vez caí do cavalo, mas quando ela andar no meu trovão, ela vai se apaixonar. E vai ser só segura. Pio. Vai dar na Moro Country, mostra seu resultado. É o passeio da Érica, toda feliz e do Beto, todo traiado. R puxado, bota de avestruz e chapéu quebrado não são só embalagem. O cowboy garante que é caipira mesmo tendo nascido na cidade. É, eu pensei que você era do interior, que é o seu R. É, mas a gente acaba pegando o vício de tanta viagem, tanto rodeio, né? Ah, você já foi bastante para rodeio? Muito rodeio, muito rodeio. E é sem rodeio que Beto investe, porque o que importa é a beleza de dentro e não como a pessoa se veste. Aí você gosta de calguel, menina trinta traiado, de chapéu, sinto, tivela, bota. Eu gosto de mulher bonita, por isso que eu gostei de você. Aô, depois dessa, tá com a faca na mão e o queijo. Só falta agora domar a fera e lascar um beijo. Tô morrendo de vontade de te dar um beijo. Não. Só um beijinho, vai. Por quê? Último teste. Teste? Mas por que teste? Eu quero saber se você sabe dançar mesmo, não. Então vamos dançar. Se você me ensinar e eu souber, a gente vai junto, aí quem sabe. Eu toco. Então vamos. Vamos lá. Essa menina é fera e não se cansa. Só vai se entregar se o cowboy for bom na dança. E aí, posso? Agora você pode. Passei no teste? Passei no teste. Passei? Segura, peão! Rodrigo, valeu, cara. Finalmente consegui desencalhar, meu. Acho que agora vai, hein? É, acho que eu não arrumei só um par de dança, mas um par de dança. Será que ele vai aguentar mais de 8 segundos? Será? Segura, peão! Maravilha! Um beijo pra vocês. Obrigado pela participação. Foi muito bacana, viu, gente? E vamos seguindo Vai Dar Namoro. Cardápio na tela. Vamos lá. Quero ver o que a gente tem aí. Agora, eu vou chamar o número 2. Número 2. Pode chegar. Vamos conhecer. Pode chorar, mas eu não toco pra você. Olha aí. Oxará, oxará. Boa noite, auditório. Boa noite, meninas. Boa noite, auditório. Boa noite. Boa noite, meninas. Ele falou boa noite com vocês, meninas. Boa noite. Isso, agora sim. Rodrigão, quantos anos você tem? Tenho 20 anos. Faz o quê da vida? Sou comerciante. O que você trabalha em qual rão no comércio? Produto de limpeza. Produto de limpeza. Isso, isso. Muito bem. Qual bairro que você mora? Tá em Paulista, Zona Leste. Rodrigo, o seu tipo de mulher, o que você tá buscando aqui no Vai Dar Namoro? Acima de tudo que tem é caráter. Aí, com caráter, já engloba várias coisas. Viu? Viu? Então, agora, só me resta perguntar ao Cupido. Cupido, meu xará decide ou as gatas escolhem? É com você. Elas escolhem. Mabeli, você está me olhando com uma cara. Que cara é essa? Você vai conversar com o meu xará? Vou. Vai! Aê! Começamos muito bem. Alguém, Adna, Laura, Gilmara ou Priscila, alguém vai dar o... Furadex? Ó. Não? Ninguém vai? Vão deixar o Rodrigo todinho pra Mabeli? Então, vai lá, Rodrigão. Vai lá, xará. Pode buscar a Mabeli. Ê! Maravilha! Mais um casal que se forma aqui no Vai Dar Namoro. Vamos lá, hein? Vamos desenrolar. Vamos lá. Bom papo. E agora... Opa! Olha o Cupido chamando. Cupido, me diga o que vai acontecer aqui no palco. Cupido. Gente, nós vamos ver agora dois pretendentes quando eram pequenininhos, né? Naquela fase, criança, né? Tendo bonitinho. Quando a gente era bonitinho, né? Quando o pessoal olhava e falava, olha que bonitinho. Aí vai crescendo, vai ficando cheio de ruga, vai ficando careca, né? Que nem o apresentador. Vai piorando. Mas nessa época, a gente ainda era bonitinho. Inclusive, as fotos têm a ver também com festa junina. Quer ver só? No telão, vamos ver os nossos pretendentes. Olha lá. Olha só. O primeiro, gente, é o Harry. Olha só. E o segundo é o Rafael. O Harry, o número um, tá lá com a sua camisa xadrez. Olha só, chapelão. Né? Bigodinho e cavanhaque pintado. Blazer preto. Tá bonitinho, cheio de estilo. E o segundo, também tá no estilo bacana, né? O colete de couro. Né? O Rafael. Chapelão. Os dois estão com bastante estilo. Né? E os dois looks têm a ver com a festa junina. Certo, meninas? Pergunto pra vocês, então. Vocês querem conhecer ao vivo e a cores aqui no palco? O número um, o Harry. Ou o número dois, o Rafael. Um. Dois. Um. Dois. Priscila quer o número um. Gilmara? Um. Número um. A Laura quer o número dois. E a Adna quer o número dois. Eu pergunto pra plateia. Um ou dois, plateia? Pera, 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 pera. Quem quer o número um? Quem quer o número dois? O número dois. Número dois. Pode chegar aqui, número dois. Rafael. A plateia que escolheu. Olha ele aí. Fala, Rafa. Bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Beleza. Quantos anos você tinha naquela foto, hein, Rafa? Ah, acho que uns cinco. Cinco, seis anos. Ah, por aí. Sempre gostou de festa junina, não? Sim. Faz o que da vida, meu irmão? Sou estudando só. Só estudando? É. Vai fazer faculdade, pretende ser o quê? Qual é o teu objetivo? Bom, pretendo fazer faculdade. Do quê? Não sei do quê ainda. Ah, não sabe do quê ainda? Indeciso no mercado de trabalho. Estou esperando uma mulher para me fazer, decidir o que eu vou fazer, né? Ah, é a mulher que vai decidir? Ela vai me ajudar, né? Vai te ajudar. Vai me ajudar. É, de repente ela pode te dar um conselho, te encaminhar para alguma coisa. E que mulher é essa? O que essa mulher tem que ter para te deixar apaixonado? Bom, ela tem que ter caráter, né? Caráter, como o Rodrigo falou. O que mais? Tem que ser extrovertida, né? Beleza é fundamental? Tem que ser gata ou não? Então, se não for, vale a beleza interior. Me desculpem as feias, mas beleza é fundamental. Esta frase foi dita há muito tempo atrás por Vinícius de Moraes. Que me desculpem as feias, mas... Beleza é fundamental. Muito bom. Está aí o momento para refletir? E como só tem gata aqui, então você está bem. Então você pode escolher a mulher que você quiser. A gata que você quiser para conversar. Priscila, Gilmara, Laura e Adna. Quem você escolhe? Vai lá. Aê! A Gilmara! Bom papo para vocês agora. Se não tiver legal, depois pode voltar. Vamos lá. Beleza. O que houve, Vivi? Parece que estamos tendo problema aqui com o casal. O que houve, Vivi? Não, Rodrigo, ele é muito legal, mas ele é novinho, a gente mora longe. Mas você não gostou do... Você não gostou do cabelinho dele aqui? Gostou? Não fez muito o meu tipo, não. Rodrigo. Não faz muito o seu tipo. Então tá bom. Vivi, pode ir para lá, então. Pode voltar para lá. Pode voltar para lá, então. Mas eu ainda vou salvar a tua pele. Como você não teve nem tempo, Bruno, você foi pescado na verdade. Oi? Eu quero ele. Eu quero ele. Adna, Adna, te quero isso. Mais direto que isso. Impossível, né? Opa, impossível. Então vai buscar. Ela te quer. Ela te quer. Ela te quer. Isso que é uma mulher de atitude. Olha lá. Eu quero ele. Só cuidado com o carinho para não espetar a mão. Porque esse cabelo está espetando, que é uma beleza. Está parecendo um ouriço. Cuidado. Muito bem. Cardápio na tela. Vamos seguindo com o Vai Dar Amor. Agora, quem vocês querem, meninos? O 5? As nossas gatas escolheram o número 5. Pode entrar o número 5. Está chover de estrelas. Eita está de paixão. Beleza? Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Eu estou lendo aqui. Está escrito Harry. Mas como é que fala? Fala-se Harry. Harry? Exatamente. Harry porque é mais francês. É isso? Não. Na verdade, é uma longa história. Na verdade, seria Harry, que é em alemão. Só que quando minha família veio para cá, aí a portuguesou e acabou virando Harry. Em alemão, como é que é? Harry. Harry? Harry. Olha que legal, hein? Porque você lê assim, você imagina que é Harry. Em alemão é Harry. E aqui é brasileirário, ou em francês, ficou Harry. Harry. Que também é bonito. Também é bonito. Harry, quantos anos você tem? Tenho 21. O que você faz da vida? Sou assessor de imprensa de uma empresa de saneamento básico de Mauá. Nossa, que legal, hein? Tem um ar de intelectual, né? Tem um ar intelectual. Você teve muitas namoradas. Como é que é a tua vida? Não, eu tive algumas namoradas, acho que umas três namoradas ao longo da vida inteira. Está muito tempo sozinho ou não? Olha, quase um ano já. Um ano já, cara? E qual é o seu tipo de mulher preferida? O que te encanta numa mulher? Olha, Rodrigo, ela tem que ser extrovertida que nem eu, tem que gostar de sair, viajar, praia, tem que ser bem alegre mesmo. Qual é o seu tipo de mulher preferida? Sendo mulher. Tudo bem. Está liberado. Liberado. Mas não tem loira, morena, não tem nada disso? Não. E tipo de balada que você gosta? O que você faz quando não está trabalhando? Eu também sou bem eclético. Eu costumo ir em barzinho pra ouvir uma música ao vivo, mas tem vezes também que o corpo pede uma coisa mais agitada. Às vezes um lugar pra dançar a dois, bem... Mas nada melhor do que uma namorada pra ficar deitadinho, vendo um filminho, no friozinho agora, né? Um descobertor, comendo uma pipoquinha. Exato, é isso que eu me refiro. Muito bem. Então agora, Cupido Eletrônico, a Ri decide ou elas escolhem. Vamos ver? Meninas, vocês pediram o número 5. Ele está aqui e agora eu quero saber quem vai conversar com ele. Laura, você vai? Então, ele disse que é em relação à música, ele é eclético, que não importa, tem que ser mulher. Eu gosto de pessoas que têm opinião. Rapaz, mas é cada pedrada que a... O Laura vai ser da cada pedrada... Eu só quero avisar uma coisa, tá acabando, hein? É, tá... A coisa vai ficar sozinha aí. Ei! Tá acabando. A vila tá andando. A vila, a vila, a vila, a vila... Priscila, e você? Ele é um fofo, Rodrigo, mas por enquanto não. Entendeu? É um fofo. O que seria um fofo? Ele é um fofo? O que que é? Porque aí, por exemplo, a mulher chega pra você e fala assim, ai, você é tão fofo. O que é um homem fofo? Ah, ele é simpático, tem opinião. Mas eu não senti as borboletinhas na minha barriga. Não deu borboletinha na barriga. Ah, você vê... Você em casa, presta atenção. Se você vê alguém na rua, né, de repente, ou na balada, e se você não sentir as borboletinhas na barriga, é porque essa pessoa, né, não te interessou. Agora, se der borboletinha... Ô! Aí vai. Aí vai. Muito bem. Viviane, deu borboletinha na barriga ou deu uma lagarta, uma minhoca? É, acho que ficou mais na minhoca. Ah! Eu levanto e elas correm. Mas aí me complica, pô. Maestro! Olha a cobra, maestro! Olha a chuva! Olha a quadrilha! Bora! Bora! Olha quem vai te receber. Ô, Júlio! Ô, Júlio! Júlio, você tá desolado, Júlio. Tô desanimado aí com essas gatinhas aí, viu? Não sabe o que elas querem. José, olha a tristeza do Júnior. Você está vendo a Fazenda na Rede Record. Aqui está Júnior na Fazenda. Acabou de ter uma discussão com o Dado Dolabella e com o Theo. Entrou no meio da porrada. E aí tá aí, ó. Olha lá. Agora tá aqui. É o plantão da Fazenda. Júnior tá sentado no feno. Triste, porque diz que a mulherada aqui o quê? Elas querem escolher muito, elas. Tá aí. Tá aí o desabafo de um coração triste. Ai, 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 ai. Olha, e você também pode participar do nosso Vai Dar Namoro, hein? É só se inscrever pela internet. Acesse o site www.rederecore.com.br barra o melhor do Brasil. Clique no link do Vai Dar Namoro e se inscreva. Vai Dar Namoro é só aqui no Melhor do Brasil. E vamos seguindo. Vamos seguindo, porque olha, gente. Para tudo. Porque a gente vai dar uma xeretada agora. Vamos ver o quê que tá acontecendo na Fazenda? O Tá Na Roça tá formado, hein? Quem você quer que coloque o pé na estrada? Se você quer eliminar o Jonathan, envie SMS para 77011 com a mensagem de texto 1. Ou ligue 0303 10 80 100. Se você quer eliminar o TEL, envie SMS para 77011 com a mensagem de texto 2. Ou ligue 0303 10 80 200. Se você quer eliminar o Miro, envie SMS para 77011 com a mensagem de texto 3. Ou ligue 0303 10 80 300. Você pode votar também pela porteira de voz. Ou pelo site. Ligue, vote e decida quem será que vai voltar pra Cidade Grande. E vamos seguindo com o Vai Dar Namoro, mas... Tem alguém querendo voltar? Quem, Lu? O que que houve, Gilmara? Ah, não tá rolando a conversa, né? Não tá rolando a conversa. O que é isso, Rafael? Por que não tá rolando a conversa? Pô, ela falou que não tá assim. Não vou brigar a fazer nada, né? Tá certo. Então, Gilmara, pode voltar pra lá. Rafael, calma, calma, calma. Meninas, alguém quer dar uma chance para o Rafael? Alguém vai querer conversar com ele? É? Rafael, meu querido, infelizmente não rolou. E você vai pra prisão. Vai, Lu, vai pra prisão. Vai lá, vai lá. Oi, isso aqui tá parecendo uma salva. Olha, eles estão felizes. O povo tá feliz. Estão levaram o toque, estão na jaula e estão felizes. Que coisa. Cardafio na tela, vambora. Agora eu vou chamar, só sofrou ele. Vamos ver se o cara é bom, né? Número seis, o homem daquele sorriso. Vem pra cá, número seis. Vamos lá. Boa noite, plateia. Boa noite. Fala, Vitor. Fala, Rodrigo. Beleza? Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite. Ah, isso. Vamos tentar de novo, vai. Fala, fala. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, plateia. Boa noite. Vitor, quantos anos? 23. Faz o que da vida? Sou atendente de loja. Que loja? Loja do quê? Vende de tudo. Roupa, comida. Tudo, 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 tudo. É uma loja, é uma rede bem grande. Ah, uma rede grande. É uma rede grande. E você fica lá de vendedor, no meio das mercadorias? Atendente, mas atendente também, na parte da informática também ali. E rola xaveco também? No trabalho ou muito difícil? Olha, ali é complicado, porque ali, qualquer coisinha ali, você pode se prejudicar, né? Então você tem que ser meio profissional. Já teve alguma namorada no trabalho ou nunca? Não, não, trabalho não. Nem paquerinha? Não, não. Quanto tempo tá sem namorar, Vitor? Oito meses. Oito meses. Então agora, Cupido, Vitor, decide ou elas escolhem. Vamos ver. Olá. Maravilha, Vitor. Então você agora tem o direito de escolher a gata que você quiser. Quem você escolhe, meu irmão? É difícil, né? Pode ir lá. Vai lá, fica à vontade. Quem você quiser. Aê! Lá vai ela conversar de novo. A Viviane. Vai lá, bom papo pra vocês. Por favor, fiquem à vontade. Agora desenrola, desenrola. Olha o Xaveco. Olha o Xaveco. E agora eu tenho uma super notícia, hein? O melhor do Brasil sai em turnê pra qualquer cidade, qualquer região do país. A partir de agora, você pode contratar a turnê O Melhor do Brasil. E eu posso estar aí na sua cidade fazendo um super show pra vocês. Acompanhado das minhas assistentes de palco, levando as atrações e os quadros do nosso programa. Pra obter qualquer informação, é só ligar pra Record Entretenimento. Anota o número aí. 0 operadora 11 2184 5363. E você contrata a turnê do Melhor do Brasil? E agora, minha gente, tá na hora da quadrilha do Melhor do Brasil. E aí! Que maravilha! E arraiar que se preze, tem que ter um puxador de quadrilha? Então, eu queria chamar agora o Barney Estopa e solta o som e pode entrar. Vambora! Ah, vamos pegar os seus casais e vamos para o nosso arraiar. Vem comigo, vem comigo, puxaram aqui, vamos lá! Ao caminho da roça, meu povo! A palminha, a palminha! Ao caminho, vamos lá! E aí, a ponte quebrou! Corta, volta tudo, volta tudo! Opa, volta que o Rodrigo mandou consertar! Vamos, ao caminho da roça! Olha a cobra, olha a cobra! Pega a cobra! Pega a mulher no colo, minha gente! E vamos embora! Seguindo, seguindo, seguindo! Vamos embora o caminho da roça! Opa! E vamos para o pirulito! Olha o pirulito! Olha o pirulito! Pirulito! Tem de todos os sabores! Vamos aí, rodando! Rodando o pirulito! Ih, bonito demais! Tá bom, chega de rodar! E vamos para o caminho da roça! Vamos, vamos! Hit, hit! Caminho da roça! Dá uma palmeira aí, o pai! Atenção, atenção! Olha o dinheiro no chão! Olha o dinheiro no chão! Pega dinheiro! Pega dinheiro! Vai dar namoro! E agora, senhoras e senhores, com vocês! O grande baile! O grande baile! Pega essa mulher e dá uma apertadinha! E vamos embora! E vocês, avançando! É como você, parou! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Cala palmeira! Eita, raiar gostoso demais, senhor! Vamos dançando aí! Vira demais! Maravilha, galera! Maravilha! Valeu, Barney! Obrigado, querido! Valeu! Grande abraço! Agora os casais, por favor! Obrigado! Obrigado, meu Deus! Todo mundo pra lá! Ô, Diego e Rafael! Diego e Rafael! Vocês dois ficaram com a vassoura! Olha, vocês são brasileiros! Por favor! Não desistam nunca! Viu? Muito obrigado! Tchau, Rafael! Muito obrigado! Tchau, Diego! Boa vassoura pra vocês! Por favor, por favor! Vão na paz! Vão lá com a vassoura! É situação complicada! Mas agora você pode chegar mais perto da TV! Pode reunir a galera em casa! Porque chegou a hora do beijo roubado, minha gente! Vamos ver! Agora é a hora! Bárbara, por favor! Luana aqui! E agora eu começo com o casal Harry e Gilmara! Por favor, os dois aqui! Gil, por favor! Vamos ver o que que vem! Segura a pulseira! E agora saiu! Em ritmo de festa junina! O beijo quentão! Êêêê! Ó! Beijo quentão é aquele que esquenta! Ui! Não vem com beijinho! Hum! Aquele beijinho! Beijo quentão! Beijo quentão é beijo quentão! Não é beijo morno nem beijo frio! Atenção! Harry, capricha! Vai! Vai, Gil! É você que vai roubar o beijo nele! Vai! Beijo quentão! Se vira! Vai! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Ah! Foi o beijo mais frião que eu já vi até o... Deu até... Congelou, né? Tá muito frio agora! É! Isso que era o beijo quentão! É! Muito bem! Vamos ver agora o que que vai vir! Vamos ver o que que vai sair agora! Hum! Um beijo na orelha! Vai lá, tudo bem! Riu! Faz essa mulher arrepiar! Faz essa mulher arrepiar! Riu! Aí! Lá vai! Lá vem a rir, atenção! Oi! Oi! Vamos testar? Não, não, nada! Hã? Não arrepiou nada! 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 Vai convidar pra sair ou só amizade? Não, então quando a gente só dançou agora, foi pouco tempo que a gente conversou, então a gente vai ficar só na amizade agora. Tá bom, querido! Apareça outras vezes aí! Obrigado, viu, meu irmão? Valeu! Beijo, Gil! Valeu! Pode vir agora Viviane e Vitor! Olha esse casal também! Esse casal promete! Vitor do lado de cá! Vivi aqui! Comece contigo agora! Vitor pode tirar! Vamos ver o que que vai sair! Aonde será o beijo roubado do Vitor? Beijo, pamonha! Pode trocar? Olha só! Você pode fazer o que você quiser! Vai! Fica à vontade! Lá vai, Vitor! Atenção! Lá vai o Vitor! Eu sei que é difícil na remédia Você quer me mostrar Esse foi o beijo, pamonha? Esse foi o pamonha? Eu fico imaginando o beijo, quentão Se esse foi o beijo, pamonha O quentão, então, né? Gostou? Gostei! Você quer tirar ou quer devolver? Devolvo! Então vai, devolve agora um quentão Agora eu quero ver o quentão Eu quero ver o quentão Ai! 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 Rapaz! Vai convidar pra sair? Não, já estão namorando, né? Vai convidar? Faz parte, né? É, faz parte Vai convidar? Vai, então convida Viviane, quer sair comigo? Quero! Eee! Tchau, Vitor! Valeu, meu irmão! Tchau, Vitor! Beijo! Vamos pela sombra, hein? Beijo, pamonha! Quem diria? Bruno e Adna É, Bruno, não, hein? Você foi escolhido Você foi escolhido pela Adna Que demonstrou ser uma mulher de atitude, né? Chegou E assim que tem que ser mesmo Tem que ser mesmo Chegou e falou Eu quero conversar com ele Toda mulher tem que ter um pouco de atitude Toda mulher tem que ter atitude É fundamental Parabéns Vai, meu anjo Vamos ver Vamos ver o que que vem Agora eu quero ver Se ele é uma mulher de atitude Sabe o que saiu aqui, ó? Ó, ó Olha aqui, ó Ó, ó Beijão! 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 Você que disse Eu quero ele Agora eu quero ver Olha o olhar Você fica parado É ela que vai Você fica aí Vai, Adna Vai Vai, Adna Vamos ver Lá vem, Adna Lá vem, Adna Lá vem Que coisa, hein? E você foi, né? Atitude, né? Você foi na boca do lagarto E no gol, né? Você foi no gol E ela virou e bateu na trave E saiu pra escanteio Mas calma Nem tudo está perdido Vamos, Bruninho Nem tudo está perdido Vai Vamos lá Estalinho Estalinho Aê Estalinho Estalinho É aquele beijinho Que faz barulhinho Entendeu? Mas o estalinho Pode ser em qualquer lugar Onde faz o barulhinho Mais gostoso do estalinho É na boquinha Faz assim Entendeu? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Então tenta Com educação Ó É Com respeito Com educação Vai no cavalheirismo Que você consegue Uma boa Respeitando Vai Isso 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 Ah Agora que ela Agora que ela queria Ou respeitou demais Não era tanto Agora que ela estava querendo Isso aí pra mesmo gosto, né? É verdade Amizade Ou vai convidá-la pra sair? Amizade Amizade Valeu, Bruno Obrigado, querido Tchau Valeu, Adna João e Laura Olha aí Outro casal bacana Vai, João Onde será o beijo roubado Do João? Hum Saiu de novo Estalinho Vamos ver se o estalinho Agora é bom Ó Tem que fazer esse barulhinho Ó Ó Escuta Ó Ó Isso Tá É Vai Atenção Vamos lá, João Vai Atenção Vai 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 Vai, Laurinha Sua vez, meu anjo Vamos ver o que vai sair Oia Sabe o que é isso? Não A rocha A rocha Tu nunca deu uma rocha? Nunca deu uma rocha? O que que é? Não conheço Essa palavra O arrocha é o seguinte É aquele arrocha Quando você tá com a pessoa assim De repente você pega a pessoa E dá uma rocha Entendeu? Isso é uma rocha Você tá despercebido Quando você vê Você vai Entendeu? É uma rocha Entendeu? Então você vai lá nele E dá uma rocha Tá? Capricha Se você quiser, claro Mas dá uma rochinha leve Não precisa ser uma rochão Uma rochinha Vai, Laura Vai, Laura Vai, deixa eu ver Isso não foi nem uma rocha Nem uma rochinha Ei, João Foi uma rocha Foi quase um, né? Você vai convidá-la ou sua amizade? Vou, vou convidar Tenta, vai Laura, você quer sair comigo? Não dá Não dá João Valeu Abraço Tchau, Laurinha Beijo Obrigado Fernando e Cíntia Começo contigo, Cíntia Vamos lá Pode tirar a caixinha Chacoalha bem Chacoalha bem Chacoalha bem Beijo marcado Beijo marcado Lá fui eu maquiar Lá fui eu maquiar A boquinha pro papai Não, não, não Quem é você? Ai, lindo Oi É o menino Papai Ai, meu Deus do céu Ai, eu não sei maquiar As pessoas ficam parecendo a mulher do coringa Ficam a boca Ficam aparecendo a Pró Vá, vá, vá Isso Agora vamos marcar esse homem Vamos marcar o cara Vai lá Vai, filha Pode roubar, pode roubar Isso Isso, agora aqui, 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 isso, agora aqui, vai, vai, vai Beijo eu, beijão, beijão, beijão Deus está na parte de você Eu quero me aparecer no meu corpo Deus está, eu me deixo Cavalo Seja eu, seja eu, deixa que aceita eu E aceita o que seja seu E também tem o que eu sou Record mundial de beijo no melhor do Brasil Bateram o record em tempo de beijo Seja eu, você, você A noite tem se eu não ia ser O batom que eu havia colocado na boca da moça Se dispersou pelos lábios de Fernando Rapaz, você quer tirar ou vai retribuir? Retribuir, né? É, eu acho, né? Então vai, então vai Vai, bom, daqui a uma hora e meia a gente volta Daqui a uma hora e meia, você está vendo o beijo eterno É, eu acho, é, eu acho, né? Eu acho, depende o que você já Acabou? Acabou, hein? Ai, beleza. Ai, ai. Você vai convidá-la pra sair, sim ou não? Com certeza. É, vai casar, né? Então convida, vai, convida. Quer sair comigo, Cintia? Quero. É claro, vai rock, viu? Valeu, Fernando, um abraço. Beijo, vão com Deus. Eu nunca vi uma coisa dessa. Olha, vocês estão combinando. Olha, isso tem a ver, Gil. Isso tem a ver. Isso aqui quer dizer alguma coisa. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho não, eu tenho certeza. Também. Fora que vocês combinam também, sabia? Combina ou não combina, galera? Combina! De verdade. Vai, Pri, começa aí. Vamos ver. Será que vamos ter mais um beijolão? Ixi. Ixi. Deus sabe o que é isso? Sabe sim. Beijo quentão. Beijo quentão. Beijo quentão. Beijo quentão é beijo quentão. Né? Você não vai lá e dá um beijinho no rosto dele e voltar. Junior vem aqui pra frente. Isso, assim. Vai, Priscila. Vai. Beijo quentão. Vamos ver o que que vem. Vamos ver o que que vem. Oi! Ah, foi no rosto, mas foi com vontade. Gostei. Também gostei. Não foi? Não foi? Porque às vezes ela não quer beijar, mas não dá aquele beijinho assim. Aquele beijinho não. Dá um beijo legal, né? Foi bom, foi bom. Pega na cabeça. Dá um negócio. Vai, Junior. Ai, 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 hein? Estalinho. Estalinho. Estalinho tem que ser na boquinha pra fazer barulhinho. Entendeu? Na boquinha, assim. Selinho com estalinho. Vai, Ju. Vai. Vamos ver. Esse casal é bom. Esse casal é bom. Ih, Ju. Ai, ai, ai. Gostei da chegada. Vocês viram a chegada? Vocês gostaram? Isso que é um homem. Isso é um homem que sabe chegar. Chegou nela aqui, ó. Parou. Deu uma dançada. 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 Legal isso, né? O cara chega... É, o cara chega antes de dar uma rebola... Essa música do Crazy. É, o cara chega na frente, dá um rebolex... E aí vai pro beijo. Gostei. Gostei. Gostei de ver. Ju, vai convidá-la ou sua amizade? A gente vai ficar na amizade mesmo. Tá, vamos... Maravilha. Júnior, apareça quantas vezes você quiser, meu irmão. Obrigado, viu? Valeu, Pri. Valeu. Beijo. Adorei. Mabeli e o meu xará, Rodrigão. Olha o nome, hein? Você tem um nome a zelar. Vou honrar, vou honrar esse nome. Honra. Honra e os Rodrigos. Vai, Rô. Vamos ver. Olha aí, ó. A rocha. A rocha. A rocha. Rodrigão. A rocha. E aí, tá ali... Se ela quiser, você fica à vontade, tá? Vai, Rô. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah, chega! Cavalo! Não, não força. Mas ficou... Só deu um... Só de leve, assim, né? Só de leve. Só de leve, né? Ela é tímida, cara. Ela é tímida. Vai, Mabeli. Tira. Vamos ver o que vai sair. Deixa eu ver, deixa eu ver. Será que essa timidez agora vai embora? Mabeli, será que vai? Olha o que saiu aqui. Quero ver, hein? Não chora, não chora. Beijo, Quentão! Se você quiser, tá, meu anjo? Se você quiser. Vai. Capricha. Lá vai Mabeli. O Rodrigo está aguardando. Eita! Olha! A sensação de abraçar uma torre, né? Rodrigão, amizade. Vou convidá-la pra sair. Vai? Então vai. Capricha, capricha. Mabeli, meu anjo. Você aceita sair comigo? Aceito. Aê! Valeu, boa sorte. Beijo. Esse casal aqui ficou conversando o programa inteiro? Será que vamos acabar o Melhor do Brasil com um beijão bem legal? Davi, vamos ver. Será que a gente vai acabar com um beijo apaixonado? Será? Será? Aqui saiu. Beijo no cangote! Eee! Mais, mais, da mesma forma... Hã? Fica na boca! Na boca? Fica na boca! Eles é que sabem. Vamos ver. Davi, vai. Fica à vontade. Atenção. Oi, 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 oi. E aí? Tudo bem? Arrepiou? Não. Não. Não tem problema. Precisa melhorar essa arrepiada, cara. Mas o cabelo atrapalhou. É. É, mas você beijou no cabelo, cara. É porque o negócio é que você beijou o cabelo. Ó. Uuuu! E agora? Não, de novo, não. Não. Tô fraco, tô fraco. Vai, Vi, sua vez. Tira, Simone. Vamos ver. Não, chega. Beijou duas, não arrepiou. Terceira, não dá. Ah, saiu de novo. Beijinho no cangote. Tira, Simone. Simone, mostra pra ele como se faz. Mostra. Vai, ó. Ó lá, ó. Ele fechou o olhinho. Ele fechou o olhinho. Uuuu! E aí, arrepiou? Não arrepiou, mas foi gostoso. Mas foi gostoso. Você vai convidá-la pra sair ou amizade? Vou sim. Vai? Então vai, Davi. Convida. Simone, quer sair comigo? Quero. Valeu, meu irmão. Obrigado. Abraço. Simone. Beijo. Até mais.